Loja Minidrop, a sua loja de colecionáveis games, aqui você encontra itens e acessórios dos seus jogos favoritos, Apex Legends, PUBG, Fortnite, League of Legends, CSGO e em breve Call of Duty, então pessoal não fique de fora, aqui o envio é rápido, a compra é segura, a entrega é garantida e pagamentos em até 12 vezes, não fique de fora, adquira já os seus colecionáveis E também utilize o cupom M2GAMES na descrição do vídeo, forte abraço, tamo junto, valeu! E aí galerinha, firmeza M2GAMES de volta com mais um vídeo topzera pra vocês, trazendo mais uma gameplay do jogo Battle Prime, um jogo TPS online, multiplayer, muito bacana, muito da hora, com excelentes gráficos O jogo ainda está em fase de testes, somente disponível para os aparelhos com sistema IOS e na Apple Store das Filipinas, beleza? Ainda não foi liberado nenhuma, divulgado nenhuma data para o Android, só que a empresa que criou o jogo, a desenvolvedora, me respondeu, falou que ainda esse ano vem a versão para Android, beleza? Bora jogar aqui uma partidinha, vamos ver aqui se eu acho partidinha, um jogo é muito bacana, muito da hora, um jogo com ótimos gráficos, um jogo bem feito, mas que ainda existe algumas melhorias a serem feitas, tá? Bora galera, playzinha aí, topzera, Battle Prime, deixa eu pegar aqui, vou jogar com choque, vou jogar com a Visio, vou pegar a Snipe, a Scoutzinha aqui, beleza? Vou tentar fazer uma playzinha aqui da hora para vocês, vamos ver se a gente consegue ganhar, porque esse jogo Domination, os caras não jogam Domination, quer matar, aí acaba perdendo, né? É difícil, né Federal? Vamos com o Vinual, toma, 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 eu estou só dando, estou só dando, estou só dando. Caraca, velho, cinco tiros para matar um cara, ah, não vai ter como. Passou voado. Estou falando, os caras estão jogando Domination, vou jogar Domination também, mano, vou matar só o Essencial aqui. Os caras estão na Dinelândia, velho. O Senhor Jesus amado, pelo amor de Deus, meu irmão, o maluco não, o maluco não estraçalhou no meio, velho. Vai ser o osso que é essa aqui, falo para vocês, hein? Vai ser osso. O cara é em cima, só atirando. Não, vou pegar ele. Desceu, desceu, deixa o barulhinho, desceu. Desceu. Corre, cara, que deu merda, mano. Corre muito. Não vou trocar, não vou trocar, não vou trocar, vou usar a inteligência. Porque eu não tenho esse poder de fogo todo para trocar assim. Eu corri. Acho que eu vou morrer É certo Então vamos jogar o Domination, beleza? Assim que eu jogo o Domination O maluco lá no fundo, ó Toma, ó Uma Duas Três Toma Boa, time Tá com os três dominados Jogando muito agora Agora o time tá jogando Gostei, time Gostei, time Jogando o Domination, mano Ai, nossa Nem vi de onde tomei Nossa, que pedrada que eu tomei, mano Nem vi de onde veio a pedrada Misericórdia Agora o time vai cair Não, call de rendimento não Esse time é muito bom Vamos deixar os caras pegar, não Vamos golear esses malucos, velho Dois ali, ó Tentando pegar lá o A Mas não vai conseguir Eu vou chegar aqui já como Rasgando Toma na boca Já foi Foi também Tentando o Thunder ali, ó Thunder Tchau Nossa, cara do mano Minha kill Bora Isso aqui tá bonito Bora Estão de Midas Ele tá roubando minhas kills, hein Midas Tô gostando não, hein Midas Boa, galera Vai ser uma goleada essa, hein Gostei, mano Ai Aê Boa Mano, se botar um sniper na minha mão Que mata com um tiro só Já era Eu vou fazer um estrago Vou matar uns 30 aqui Show de bola Morri duas vezes Matei 8 players, mano Foi da hora Então, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse jogo O jogo tá muito bacana Muito da hora E conforme você vai subindo de nível De rank ali Vai ficando bem difícil, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui Se curtiu o vídeo Não se esqueça de deixar o like E também se gostou do canal Não se esqueça de se inscrever E também ativar o sininho de notificações Tamo junto Valeu, falou a nós Até a próxima Tchau 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 Tchau